Gostaria de Atenção Sessão Atenção 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 O senhor acorda E é assim, aqui no Algarve Tô a transpirar como vocês vêm esta sensidade Isto tem um pé de calor Eu transpiro mesmo em casa isto não é pavor Isto é amor do sol Aqueceu a noite para ver se não fica menstrual Eu não gosto do frio, gosto do quentinho Sou, se for preciso eu acordo O sentido que dá calor Sou amigo, podes crer, não gosto do perigo Só o sentido de vida para mim sentido Pesar o chão, olhar para o oração e pedir perdão Por não comer, por não levantar e correr Por isto eu peço perdão, mas gosto da minha vida Sou uma mensagem, sou esta margem Sou uma mensagem, também gosto desta margem Sou uma mensagem e sou uma margem Talvez perfeita sou, talvez perfeita serei Talvez perfeita sou, talvez perfeita sou Talvez perfeita fui e tal bem eu tô Considero-me um ser vivo, não comum Mas não tenho mistério, não te considero mais do que tu Não te considero mais do que eu Sou um ser vivo e sou cru Represento desde o momento que nasci Puro Puro eu e sou rei E eu tive que sofrer como um rei Mas o meu poder não é Destruir É manter-me em pé Fazer rir E é assim que eu sou Sou o filho do teu dinheiro É muito eu que dou Ah, ia ia É minha avó Jojo e o meu avô Isso para não falar De muita história que dá para contar E o momento é o sustento E eu sou a alegria é o teu dentro Um dia Vou construir comunidade Ela que vai ser só de rir Ninguém Gasta dinheiro Ninguém Quer saber E E Electricidade E Cidade E Motor Bicicleta Carro Que A gente quer É terra Água Miseria Essa faz a nossa história E se considera porque às vezes ouça Essa é a nossa Essa é a nossa Ó O nosso Sentido de vida Porque ele vai sentir como nós Mesmo Doente ou não Deus te deu o sentido Do perdão E o santo teu coração Então Então Doente Ok Até quando Todos podem Eles Entra Og Não